A hora é agora para comprar no Paraíba. Só essa semana, os melhores preços e condições para você renovar sua sala de jantar. Conjunto de quatro cadeiras e mesa com tampo de granito a partir de 66 e 80 mensais. Conjunto de mesa e quatro cadeiras Munique a partir de 61 e 90 mensais. Conjunto de mesa com quatro cadeiras Recife a partir de 89 e 90 mensais. Conjunto Rosa com quatro cadeiras a partir de 56 e 80 mensais. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.